E vamos para a Kalahari, não tem como começar com uma frase diferente, fogo no parquinho. Vamos para o jogo, vamos para o tiro, porrada e bomba de olho na tabela de olho em todas as brigas. Tim Wanta encostando em Flamengo lá no final, a Fúria está se afastando do fluxo lá no topo. E no meio da tabela, no meio desse top 12, temos B4 Cruzeiro, BD Corinthians e NTZ querendo fazer a diferença, Manopis. Vamos ver se nessa segunda queda tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer, mas antes eu quero falar um negócio, estou achando que pelo fato de eu estar de verde, eu extinguei a fome do rapaz lá que pediu abacate, cara. Estou pensativa nisso. Mas Murilo, a gente viu... Eu acho que você pode ter dado sorte para a Laude por estar de verde. Que isso, cara? A Laude começou bem, começou na Numbuia, está na sua tela, lutando no playground, que é um lugar excepcional e mudou. Então você está falando que eu comecei maravilhosamente bem, né? A gente vê a equipe da Laude que começou com o Bui e agora já vem fazendo uma troca, né? A gente vê o Cronos entrando, o Vinic saindo, mas essa line também da Laude é muito bem entrosada. No início do campeonato, a gente estava vendo a Laude fazer muitas alterações e essa foi a line que mais encaixou. E aí, no decorrer, eles foram alterando e tal. Então, acredito que não deve... Muda um pouco o estilo do jogo, mas acredito que não deve mudar o desempenho. Solotov, eu já entendi que eles se adaptaram já com um squad quase para cada mapa. Eles já entenderam que eles têm uma base para cada mapa. Eu estou errado nesse pensamento ou é realmente isso? Não, não está errado. A gente vê que eles sempre fazem mudança, quase sempre conseguem fazer uma mudança. Coloca o Vinic muito em bermuda e empurgatório e não deixam ele tanto em Kalahari. O motivo, eu não sei, para te falar a verdade, também a gente vê mudança aí, ó. God Kill entrando no mapa de Kalahari, que é um mapa muito aberto. E ele que é o jogador de sniper, né? É um suporte do time, sai o facção, o rushador e entra God Kill. A gente imagina, mas aqui não tem a gente... Eita, calma aí, só um minuto porque o Ian 7 já levou o Vasily. Eu vou te falar, a gente, no empurgatório, a gente briga para saber qual é a kill mais demorada. Em Kalahari, a gente está brigando para recorde de primeira eliminação ou é impressão minha, Amalope? Não, nem impressão não. A gente está tentando brigar pelo recorde. Eu torço para que borra alguém no paraquedas, tá ligado? Que aí, assim, vai literalmente bater... Acredito que ninguém mais vai bater esse recorde do paraquedas. Mas uma coisa curiosa, Murilo, o Flamengo, sobre o Flamengo, a gente viu que é uma das equipes que tem uma boa quantidade de buia. Mas a instabilidade do Flamengo é justamente depois de um buia ou até mesmo depois de uma boa posição. A gente viu que na queda anterior o Flamengo ficou em segundo lugar. A gente tem um jogador novo estreando no dia de hoje, que é o Lee, e é agora que a gente vai ver se realmente mudou algo ou não. Porque buia eles conseguiam. Alguns bons posicionamentos, eles também conseguiam. A regularidade, será que ela vai mudar? Eis a questão que a gente vai ficar observando agora. Eu não sei se a regularidade mudou, mas a B4 mudou, Solota. A B4 mudou, entra R7 no lugar do Místico. R7 que era ex-jogador da VivoCade, agora está aí jogando pela B4 e vem jogando muito bem, né? Vamos ver o que vai acontecer nessa queda, porque na primeira queda a B4 não foi muito bem. Fizeram apenas dois pontos, caíram na nona posição com zero kills. É, meus amigos. Começo de segunda queda e eu sei que todo mundo está ligado, ó. Que vai... A galera sabe que está rolando série B. Família, série B do Free Fire já começou essa semana pegando fogo. Briga pela elite do Free Fire e está braba. E tem gente grande nela, fica de olho. New Ex, Los Grandes. Não dá mole não em toda quinta, no YouTube e na buia. Enquanto a gente está vendo uma treta, possível treta, porque a Fúria chupetou muito perto da VK, mas a B4 vem chegando perto da T1. Olha a bala já batendo, ó. VTRX de cima do navio já encontrou. Ele que estava curtindo o Porto Seguro. Beija, beija, tá galo, tá galo. Ele estava curtindo ali em Porto Seguro. A galera da B4 chegou e está querendo tirar essa alegria deles. Vamos ver, VN10 já achou aquele barretão, toma ali bala. Bruno tomou bala, ficou meia vida, dá uma recuada enquanto a B4 vai avançando. Tem granadinha sendo preparada para ser arremessada dessa casa dos fundos e está aí o Drizzi. Drizzi trabalhando a sua Double Vector, VN10, consegue derrubar o Minuzzi. Olha a rajadinha batendo o escuro do Crono sendo levantado. Bruno vem flanqueando pela direita de novo. Drizzi faz um gelo avançado, toma ali Double Vector, ele consegue derrubar o pão. Tem bala vindo na distância, mas ele somou a bate, Caueloc, saiu miado. Só tem Caueloc, só para a Ramiola, foi derrubado o R7 de pé, o último. Acabou de entrar e a galera vai caçando ele. Ele derruba o primeiro de MP40, já foi encontrado dentro da casa. Ele soma a eliminação para cima de Bruno 7, mas o Squad Wipe foi carimbado. Enquanto fala em carimbo, a SS está chegando perto da BD. Será que rola outro carimbo? Olha a bala batendo, MTS derruba o primeiro, Pedro RS está no chão. Rajadinha lá da Double Vector, MTS somou a parte de Maxwell, derrubou o Ian 7. Só tem mais dois! O que foi isso, Mano Ropes? Não deu tempo, nem deu. Dá aquela tweetada na hashtag RBFF que o Squad Wipe rolou. Não vai dar não, e já olha porque a INTZ, lá da casa do Judas, já está cobrando essa trocação. De lá ele já conseguiu deitar mais um. Acho que a SS vai tentar mudar um pouquinho o posicionamento, Murilo. A gente já vê nem seis minutos, indo para seis minutos de partida, dois squads já voltaram para o lobby. Solotov, eu abri o Twitter, botei hashtag RBFF, a BD está indo para... Ih, morreu. O que é isso? Foi o que aconteceu. Eu abri o Twitter, falei a BD está caçando a SS... E morreu. Não consegui nem escrever SS. Eu estava tentando pisar, na hora que eu pisquei, já tinha ido de ralo. Caramba, Fábio. Foi o engolidão da SS, agora é o novo ruchadão aí, ruchadão da SS. Aí está uma pergunta interessante para a galera. A que ponto, na visão da galera que está assistindo, vale a agressividade da busca de kills? Vale essa visão de caçar algumas equipes na rotação? Interage com a gente, hashtag RBFF. Eu sei que vocês já estão seguindo o arroba novo, arroba FF, esporte BR, para não perder nada. Além disso, usando a hashtag, você pode aparecer aqui na transmissão, porque todo mundo de olho. Mas a Tauninha está de AWM cravada em tudo que você manda, para ela poder soltar aqui na live e responder vocês ao vivasso. Então não dá mole, participa com a gente, enquanto quem está na tela, dias de fúria, dias de glória. Dia de MVP, né? Mengode, que é o atual MVP aí, está na liderança e hoje pode abrir uma distância do general, que não joga hoje. Porém, hoje a equipe da Laude joga e tinha dois jogadores muito próximos do Top 5, o Will e o Kawan. E também tem mais alguns jogadores que jogam com o Dead God. Tem o MTS, da SS. Então está bem disputado aí. Mas hoje é a oportunidade dele tentar se distanciar um pouco aí do general da God. Agora, o interessante é, após a pequena nerfada que a Double Vector levou, eu não vi tanta gente utilizando ela depois desse nerf. Mas parece que agora a galera se adaptou, porque foram mudanças mínimas, né, Malopes? É, mudanças mínimas, né? Eles mexeram um pouquinho na distância que ela pegava, porque ela tinha um longo alcance. E também mexeram um pouco na estabilidade dos tiros, né, se eu não me engano. Acho que ela espalha um pouco mais agora. Só que isso facilita um pouquinho. Fofoqueira. Ih, ela sabe que agora ela espalha, né, mano? Mas aí pega a capa, facilita demais. Agora, olha a equipe da FURIA indo para cima. Olha o Dead God pegando no coxinha. Errou! Dead God errou a primeira bala. Ele está de baobal. Meu Deus, ele não conseguiu se aproveitar do coxinha. Agora tem crono! Tem jogador derrubado, o Vial derrubou o Dead God, a cabeça derrubou o Nine. Mais escuro do crono batendo, mais rajada de Vial God. Ele não quer deixar... Hum, o Rei está no chão. Vial God também foi derrubado. O Field vai tentando se proteger. Vial God e Field. Cabeção lá no fundo tentando dar bala. Vai para finalizar. Vial God quer somar a Bates e a Fivokeide foi... O Aipada pela FURIA! Agora sim estamos vendo a FURIA do topo. Mas, ó... Cheiro de agressividade e Elaldi indo para cima da sobra da Team One. Lembrando que a Team One perdeu um jogador, mas conseguiu uma ótima trocação no começo. O Flamengo lá em cima, agora para cima do fluxo. O God game eliminado, o Sexto também caiu. O Linha entrando bem. Não é só soporte, não, porque com a 12 nova na curta, o garoto é bom. Nobro derrubou o Nando. Ele tenta diminuir essa vantagem, vai quebrando o gelo ali na ponta. Já com a BKR consegue derrubar o Nando de novo. Por que... Esquad o Aip do Flamengo! Que que é isso? O manto pesou e eles foram para cima como se não houvesse amanhã. Enquanto a Laudia vai correndo atrás da Team One. Drizzi deu o linha na pipa, vai tentando fluguear, só tem um na beira. VTRX derrubado, o K1 consegue derrubar o primeiro. Ainda tem mais um lá no final, o K1 já visualizou. É o Drizzi sozinho tentando brincar com o lança. A WM do Crono. O Crono tentando trabalhar seu barretão. Drizzi derrubou o primeiro, o K1 não protegeu. Toma ali, o K1 leva o último. Sabe o que eu acho interessante do K1? Mesmo ele sendo em game leader, não pesa. Meu Deus, de novo é Flamengo e Corinthians mais uma vez na sua tela. É o Rasuri no chão, é o VG de Ampando, é o Porcão rajando todo mundo. O Vector derrubou mais um. Olha o que o Flamengo está fazendo! Mais um Squad Wipe! Cinco abates para o Porcão, chama que é dele! É raça, amor e paixão! Oh, meu Mengo! Fala comigo, Maloc! Oh, meu Mengo! E que mudança incrível a gente está vendo na equipe do Flamengo. O Lee aqui chega como suporte, chega jogando muito bem. A gente vê que também é bom no rush, mas muda completamente a postura da equipe. Oh, Murilo, a gente citava muito isso no início da transmissão. Regularidade. Já entra no top 6, oito abates para a conta, líder de abates na queda. Estou tranquilo, estou favorável. Oh, Solotov, fazendo uma comparação aqui simples. Vamos falar sobre o reloginho. Vai dar 11 minutos agora. Na partida passada, foi a terceira eliminação mais demorada, o terceiro first kill mais demorado, que foi 13 minutos, se eu não estou enganado. E agora, nem chegamos a 11, seis equipes já voltaram para o lobby. 48 jogadores, já perdemos 26 nessa brincadeira. Que diferença exorbitante entre Purgatório e Calahari? Tamanho do mapa, covers, distância de um cover para outro. Então, as equipes tendem a querer rushar mais. Tem que tentar pegar uma posição e fazer nesse avanço. Olha, para você ver a diferença, olha a distância de uma plataforma para outra. Então, é um mapa muito aberto, com pouca escova, então, consequentemente, as eliminações vão sair primeiro, Murilo. É muito absurdo. Demorou 11 minutos e 39 segundos a primeira eliminação no mapa anterior, Malapis. Exatamente, a gente vê a diferença, né? Exatamente como o próprio Solotov tinha falado. O mapa é um pouquinho menor, né? A gente viu até a INTZ cobrando uma trocação do outro lado do mapa. Então, você consegue pegar um pixel mais fácil. E aí, você vê ali, há o anúncio de quem morreu. Então, você já sabe qual equipe está lá. E muitas das vezes, tem equipe que consegue se sobressair em cima de outras. E aí, então, falar, pô, tal equipe acabou de trocar ali. Pode ter perdido um jogador, pode estar miado. Então, bora rushar lá e tentar conquistar mais uns pontinhos. E olha aí, a equipe da Laude parece que vai tentar contestar o Flamengo também. Laude, Flamengo e INTZ brigando por essa centralização de refinaria, hein, Solota? É, os três times estão buscando aí querer dominar essa parte da plataforma. E já que está até lá no Flamengo, eu vou falar do Porcão. Ainda há pouco mostrou as eliminações dele. E eu tinha visto que ele levou os quatro do Corinthians de do Bovecto. Ele é absurdo. Insano. Ele é um jogador diferenciado. Ele e o irmão dele. É, dois caras muito bravos. Para quem não sabe, Porcão, irmão do Peu. E então, a gente sabe que habilidade vem de família. Vemos agora na tela o mais importante de a gente frisar para a galera, Manobis. O quanto é diferente o tático entre um mapa e outro. E muitas vezes por isso que a equipe troca. Põe um suporte, tira um rush. Sabe que é um mapa mais aberto, precisa trocar a distância e por aí vai. Com certeza. A gente estava falando de Flamengo aqui. Uma coisa interessante. Essa é a queda do Flamengo com mais abates em Kalahari, né? Em todos os mapas, o recorde do Flamengo era 13. Então, vamos ficar de olho como é que vai ser isso daí. E vamos ficar de olho nas granadas que vão sendo arremessadas entre SS e Fúria. A Fúria já tem cinco abates na conta. Mantém os quatro jogadores de pé e vai trocando contra dois jogadores da SS da esquerda e um na direita. Leal derruba o Bengode, mas MTS está no chão. Leal soma o abate para cima do Bengode. Bengode que briga pelo MVP. Foi eliminado e não soma mais abate nessa partida. Olha o Bielgode derrubando mais um. Field já foi levantado. Rajadinha para cima do Leal. Bielgode tenta flanquear. Consegue o Field. Leal Leal, Maxwell, Leal Bielgode. Mais uma sequência boa de eliminação para quebrar fúria. Enquanto agora vemos o Flamengo. O Itabates, que balão! O que é isso, meus amigos? Que balão! O porcão levou mais um. A Laude foi encontrada. Toma ali. Meia três, setenta e cinco. SV, Deus! Vai tentando cobrar mais uma vez. Nando X, Nativa, Leal, Italo lá do outro lado. O gelo caiu. O Bielgode, quem pegou o Cauã, vai tentar papar a eliminação. A equipe do Flamengo já tem nove abates. O Crono acabou. O Crono foi quebrado. Mais um levantado do Manibal ali. Consegue derrubar de M60. É o garoto mostrando que ele é completo. Ele joga com todas. Ele veio de M60, ele veio de sniper, ele veio de baubau. E o Will está no chão mais uma vez. O Crono sozinho na parte de baixo. O Lissoma, mais um abate. Olha a team play pegando o pesado do Flamengo. 10 eliminações. Já vai ser levantar o Cão Anset e caiu. O problema é, vão ter que sair dali, Solota. Vão ter que sair dali. Tem que fazer a rotação e tem uma fúria lá embaixo. Tem um cruzeiro lá embaixo. Então vai ser um pouco difícil. Mas já são duas eliminações. E se eu não me engano, já é a melhor queda deles em Kalahari. E o Porcão deixou um lance ali pra trás. Faria diferença nesse final, tá? Oh, muita coisa. Faria demais. Até porque a equipe do cruzeiro ali está na ponta de uma casa onde a safe vai fechar. E só tem um lugar pra ficar. Então, um lancinho ali seria os quatro. É, se o Corinthians ontem subiu pro 14º lugar, quantas posições o Flamengo pode subir no dia de hoje? Esse é o foco. Porque o Flamengo começou em 16º com apenas 210 pontos. Então eles têm muito pra subir e muito pra se afastar dessa... E olha, o Nando levou o último jogador. São 12 eliminações. De um lado o Cruzeiro com apenas um abate. Do outro a Fúria que deve ter uma meia dúzia. E um Flamengo no high ground agora tentando cobrar todo mundo lá embaixo. Toma ali, balinha. É o Nando trabalhando o kick-scope de SV Deus. Toma ali, bala. Vai jogando fino do fino. O Trimbebe derrubou um 9 na parte de baixo. O Porcão já desceu na pistola do Miranho Tecachi também. Eles desceram nas costas da equipe da Fúria. É mais bala pegando. É o Lia agora trabalhando a sua barretão. Toma ali, bala. São 13 abates nesse momento porque o Porcão levou mais um. São sete eliminações pro Porcão. Ele caiu. Cai pro Bialgode. O Bial ainda consegue somar abate pra cima do trem. Tecachi vai avançando. Somou abate pra cima do trem. 14 abates. Eles vão avançando pra pegar o Buia. Olha o Fúria levando o Oros. A equipe do Flamengo tem três jogadores. O Lia já foi derrubado pelo Fúria. O Fúria vem no meio da treta. Pegou mais um. Tem mais um na reta. Tecachi! Buu! O Lia já foi derrubado pelo Fúria. O Lia já foi derrubado pelo Fúria. Estou transformando o Fúria.